Como prometido, vou cantar uma música do Daleste, Geral Crude Compartilha, porque é uma homenagem. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver. Ela, rebolando até o chão, usa dor de cabana, grifigar, ela tem grana pra gastar. Ela, também usa lu e ventão. Quem é essa menina de... Eu vim pro baile só pra ver. Ela, rebolando até o chão, usa dor de cabana, grifigar, ela tem grana pra gastar. Ela, também usa lu e ventão. Sabe por quê? Eu sou da Leste, cheguei, mas tô saindo fora. Chama aos toques, é mais só se for. Andra do César é da Gal, eu quero baile funk de mil e cem. Tamo junto!